Ô Caio, pedofilia é doença? Pedofilia é um transtorno de caráter. Agora, nós somos muito ignorantes ainda pra tratarmos qualquer coisa de maneira tão definida e fixamente designada, tipo, por exemplo, a nomenclatura da doença. Porque nós vamos evoluir logo, logo, provavelmente pra descobrirmos certos genes que presentes no indivíduo explicam mais ou menos a incidência, não explicam a pedofilia. Mas, ou seja, é quando você descobre que aquele comportamento a ele corresponde sempre à presença de um determinado gene. Não é que aquilo explique o comportamento, mas, pelo menos, tem uma complementariedade. Se em todos os casos, ou a maioria esmagadora dos casos, a gente encontra um correspondente biológico, um gene, então, mesmo que esse gene não determine o comportamento, mas ele determina uma certa inclinação. Aí vem todos os outros elementos de natureza psíquica, cultural, social, os traumas psicológicos, tem muito, muito pedófilo que foi abusado na infância. Praticaram sobre ele. E cresceu sob aquela dominação. De uma pessoa maior, perversamente se utilizando da criança. Aí ele cresce com aquela raiva. Tem muito pedófilo que se vinga do que sofreu nas gerações seguintes. Então, você tem também o pedófilo que expressa a sua pedofilia porque também se viciou no oposto. Tem aqueles que foram abusados. Mas tem aqueles que, quando criança, tiveram e fizeram troca-troca sexual com um amigo, por exemplo. Numa determinada fase. E ficaram apaixonados por aquele tipo de experiência sexual. Com cheirinho de John Wayne Johnson na cabeça, mais novinho. Com carinha de criança, com bundinha de criança, com tudo isso. Aí o cara não consegue fazer a viagem na direção das relações na etariedade dele. Ele até se casa ou se relaciona mais. A explosão do mistério do desejo acontece na direção daquele elemento lúdico perverso, pervertido. É uma memória da infância que, para ele, chega como uma espécie de lúdico pervertido. Perversifica o indivíduo. E tudo que se pratica e que se repete como prática forma o caráter. O caráter da gente é muito moldável. Não existe essa pessoa que nasça com o caráter totalmente... Formado. Formado, não. O caráter... É forjado. É forjado. Por experiência, decisão, por impressões positivas ou negativas do lado de fora. impor decisões à medida em que a consciência vai sendo fabricada. A consciência também não é um acontecimento instantâneo. Ela é uma construção, é uma arquitetura em desenvolvimento. Enquanto ela está sendo as decisões, das junções, dos elos, dos legos da vida psíquica. Pá, pá. Dos encaixos que a gente vai fazendo. Todos esses pequenos encaixos e essas pequenas decisões são formadoras do caráter. As escolhas, as renúncias. As prioridades. Tudo isso vai determinando o teu caráter. A repetição da ação perversa destrói qualquer que seja a idealização de caráter na vida de qualquer pessoa. Então, não dá para responder essa pergunta de uma maneira assim, tão estanque, tão fixa. É, você não pode chegar junto assim. Não pode botar um label dessa natureza. Claro. Agora, é um transtorno de comportamento e é, obviamente, uma parafilia. É uma parafilia. Um transtorno na psicologia da sexualidade do indivíduo.